Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, esse é o pengador rei, tá aqui ó, o Jetta, a Bruna, o Barba, o Polento, o Polento já foi, o Polo? O Polento já foi embora. E aí, o que você falou pra mim? Eu tava rolando um desafio, né? Tem de um ponto zero. É, desafiar o meu Polo, o seu Jetta, na arrancada hoje, na 011, que tal? Tô fudido. É o seguinte, galera, eu vou explicar pra vocês, eu ia correr a área 011, eu vou correr contra o Mustang, vou correr contra a Monalisa, se tudo der certo. Se chover, que é aí que a gente entrou, por quê? Eu já corri com o Polo, né? Esse Polo aqui, ele obviamente é o carro 1.0, né, o Jetta é 2.0, então eu vou ter vantagem. Eu vou ter vantagem correndo contra um carro 1.0. Só que na chuva, eu tenho vantagem na hora que pegar a tração, eu vou subir. Agora, 42 quilos de torque na chuva e meu carro não vai sair do lugar. Tirando que meu pneu tá no aro, né? Sem querer eu tenho um borrachão, mas sem querer, velho. Juro por Deus, foi sem querer. O que tinha de pneu, eu acabei. Então, pra correr com o pneu no aro, vai ser muito bom. Então, daqui a pouco a gente vai ir lá pra área 011, vamos correr. Área 011, parabéns pelo evento, que eu sei que vai ser top. Vamos lá, correr com outros caras, correr com outro Mustang, vai ter Civic Coupé e outra Civic Coupé. Porra, essa vai ser boa, hein? Eu contra a Monarisa, se Deus quiser, e depois vou responder o desafio. É esse bengador aí. Vai correr contra aquele manco ali. Ô, meu carro fica bonito, olha. Nem parece que é lento, né? Mas, mano, você apresenta aí pra galera, fala seu Instagram. Que a galera deve ter visto você no canal, né? Que a gente já ganhou 10 vídeos com seu carro. Bom, meu Instagram é o Polo Blue Mate. Tô com um Polo TSI, originalmente 128 cavalos de motor. Mas agora com um Torque One, tô com 144 de motor. Aproximadamente aí uns 135 de roda. Ah, vai jogar uns 130, velho? É, uns 130, né? Mais ou menos, de roda. A suspensão ainda tá original, freio também tá original, pneu tá original, mas tem pressurização, tem take muito da hora. Um escape completo, no pipe e catback, sem abafador prazer, só tá com um abafador intermediário. Tá da hora, tá da hora. Pra quem não sabe, o nosso carro. Os nossos dois carros foram empelopados pela Autac. Perfeito. Tá com toda a parte de motor da Torque One. E nós dois passamos o dinamômetro da West Zone. Exatamente. Talvez a West Zone. Só falta você ter peças e acessórios, que o meu carro, o kit do GL do meu carro é das e acessórios. Bom, o dia já está amanhecendo, daqui a pouco a gente vai pra lá. Borracha pra nós. Borracha. Deixa aquele likezinho de tetra. E aí, para o Google. O cara saiu antes do copinho. Pô, aí achou que era pra achar a mão e pau. Não, então. Aí eu tava lá do lado, tiozinho, vai, vai onde? Vai, vai, então vamos. Foi isso que aconteceu, galera. Nessa arrancada que vocês viram logo no começo do vídeo, o Reiner, ele nunca tinha corrido a arrancada e a arrancada e eu, muito inteligente, não te falei como que era. Chegou lá, o cara falou errado pra ele e ele foi. Aí, pra não perder o teste, eu correr atrás pra gente ver. Fiquei sabendo que você vai ter que aquecer o pneu, né? Vou ter que aquecer o pneu. O cara, lá na hora que eu fui puxar a segunda, ele falou assim, aquece o pneu e liga o controle de tração. Não posso correr o controle de tração, obrigado. Bom, dá pra aquecer aqui, não dá? Até porque já foi você que fez isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Ale falou, você tem colhão pra correr comigo na chuva? Carro de 1.0, só que ele é um bom piloto e ele tem layout control. Foi a adaptação, como é o acelero aqui, ó. Acabando eu consegui dar o layout control. Ele tem controle de tração também. Vamos ver como é que vai ser a pista. Eu acho que eu consigo levar esse polinho, hein? Já levei no seco várias vezes, mas anda muito essa porra de volta, quase 150 cavalos. Então, agora é rezar pra gente não sair errado. Tenta ganhando. Bora pra pista mais. Passei por hora, distracionou. Passei a 140 por hora, mas até o 100 distracionou. Eu distracionei até o 100. Eu também. Claro que eu vim de terceiro e ele parou. Rapaziada, ele distracionou muito também. Então, tá sendo quem... Tá de igual pra igual a parte de motor, velho. Porque 42 kg de torque, meu carro não anda. Tô sem pneu, tá um lixo. 24 kg de torque também. Vamos ver agora. Ele saiu sem controle de tração, agora vai sair com controle de tração. E eu não consigo desligar, senão eu não saio do lugar meu carro. Bora lá, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tô um gênio pra ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Amy Cavett, vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Ganhou. Ganhei. Caralho. Caralho. Mano, que racha. Que racha, velho. Foi o racha da minha vida. Mano do céu. Galera, sério, foi o melhor racha da minha vida, cara. Encontro um cara que é parceiraço meu. É o cara que ajuda em tudo no canal. Nunca pediu nada. É um amigo que eu tô vendo crescer também. Tá me vendo crescer. A gente se desafiou pra correr. Corremos. Eu dei um toque pra ele, porque ele correu sem o controle de tração. Aí nessa eu falei, liga. Aí ele ligou o controle de tração. Correu. Melhorou muito. Ficou 90% do tempo na minha frente. No final, eu consegui pegar a chão e ganhar dele. Nossa, foi insano, velho. Insano, insano. Rapaziada, já está à noite. 24 horas sem dormir. Pois é. Porco sujo. É, mas os carros estão todos limpinhos. Os carros estão todos limpos. Acabamos de chegar aqui no BK, que a gente começou o vídeo aqui. Terminamos aqui. Fizemos o rolê, fomos correr. Voltamos pra cá pra comer, pra almoçar e jantar ao mesmo tempo. Mas enfim, valeu a pena, não valeu? Porra, foi o melhor rolê. Quase perdi pro carro 1.0. Corremos bem. Bem. Diferença mínima. Mínima, em mínima. Essa é a prova, que o meu carro tem muito torque. São 42 quilos de torque. E na chuva ainda, né? Na chuva, meu carro não andava. Tração com a torre de tração, travou o tempo inteiro. 100 km por hora patinando. 100 km por hora. O seu também, né? O meu também. Na hora que eu joguei terceiro, ele gripou. Mas isso na primeira, né? Na segunda. Mas cara, na moral, foi... Puta merda. Eu nunca gritei tanto na vida. Eu não vou colocar no vídeo todos os trechos, né? Eu gritei demais. É, eu também. Eu quase fiquei rouco, velho. Foi muito sensacional essa corrida. Das primeiras que a gente passou pra essa, uma puta de uma diferença. E a gente tá melhorando, né? É, pois é, né? Tempo de reação. Nossa reação foi igual. Foi igual, os dois saíram um do lado do outro. Muito do lado, muito do lado. É isso aí, muito obrigado, mano, de coração. Obrigado, Nóis. Vai ter muito vídeo com o seu cara, então... Vai, vai. Tem muito conteúdo ainda. E aquele conteúdo top demais, né? Se Deus quiser, você vai trocar no CIFIC SE. É, a gente tem que ter um projeto na vida, né? Tamo junto, mano. Obrigadão. Deixa aquele likezinho de tetra, tamo junto. E finaliza com os idiota ali. Olha lá. Como que é por trás das câmeras? Queria agradecer a vocês, estão sempre nos vídeos comigo. É nóis. É nóis. Vocês são feras demais. Se não fosse por cada um de vocês, eu não estaria aqui. Então, muito obrigado por tudo. É nóis. Olha, é nóis. Ó, ó, ó. Tamo junto. Principalmente pra você, viu, Barbudo? Olha. É dia das mulheres? Então, feliz dia das mulheres, viu? Feliz dia das mulheres. Alei e Barba. Dá licença, Nóis. É você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.